Oi, no vídeo de hoje a gente continua com o nosso tema natalino e hoje eu vou falar sobre o episódio The Runaway Bride, que é o episódio especial de Natal aí que vai entre a segunda temporada de Doctor Who e a terceira temporada de Doctor Who, que a gente tem a dona, né? E ele foi escrito pelo Russell T. Davis. Eu tô falando sobre esse episódio porque mais pro início do ano a gente fez uma maratona aqui no canal falando sobre a segunda temporada. Eu já falei sobre a primeira, eu já falei sobre algumas outras a partir da oitava até a atual e agora eu tô fazendo as maratonas em ordem até chegar na sétima e aí vai completar todas as temporadas de Doctor Who aqui no canal e eu vou ter falado sobre todas. Então em 2022 eu vou falar sobre a terceira temporada e quem sabe a quarta também. Então fiquem atentos aí que eu vou falar sobre todos os episódios, já vão assistindo. E hoje eu vou falar sobre The Runaway Bride porque eu falo sobre os especiais de Natal durante a época do Natal porque eu acho que fica mais divertido. E esse é um episódio que eu assisti uma vez só, eu não lembrava dele, eu não lembrava de toda a situação, como era esse episódio. Eu lembro quando eu assisti pela primeira vez, eu tinha assim uma noção de que entraria a dona em algum momento. Mas eu não sabia que ela entrava primeiro num episódio e depois ela saía e depois voltava na quarta temporada. E aí eu fiquei bem confuso, eu pensei, ah, essa é a nova Companion. E aí depois veio a Marta e aí eu fiquei bem perdido assim, ah, o que que tá acontecendo? Mas é um episódio, primeiro, super divertido, o David Tennant e a Catherine Tate são incríveis juntos. A gente já percebe isso nesse primeiro episódio que a dona participa e depois durante a quarta temporada inteira, né? É um episódio que ele tem as breguices do Russell T. Davis, você pode assistir o meu vídeo sobre as farofas do Russell T. Davis no Natal. Mas também é um episódio muito bom. Eu não lembrava de como ele era bom. Parece que agora que eu tô assistindo, revendo a era do Russell T. Davis, que é a primeira vez que eu tô revendo ela, parece mais interessante pra mim. Esses especiais de Natal, eles parecem que fluem melhor. Parece que eles têm alguma coisa diferente, né? E é um episódio que trata bastante, assim, da fúria do Doutor. Eu acho que isso é o destaque aqui. Porque a gente vem de uma primeira temporada do Doutor, né? Ferido pela Guerra do Tempo e tudo. Aí depois a gente vem com o décimo Doutor ainda regenerado. Ainda lutando, assim, pra saber quem ele é. Mas, aos poucos, nessa segunda temporada, a gente vai vendo esse desenvolvimento cada vez mais feroz do décimo Doutor. E aí ele perde a Rose. Tem toda aquela questão dos Daleks e tudo. Ele vem pra esse episódio ferido. Porque a Rose foi embora e agora ele tá sozinho. E aí a gente vê isso junto com a dona. A dor desse Doutor e tudo o que significa pra ele, né? Essa dor, essa perda. E aí a dona vem como uma participante aqui, uma espectadora que não tá sabendo nada do que tá acontecendo. Ela chega nesse momento e mostra pra ele que ele precisa de alguém pra viajar. Ele precisa de alguém pra mandar ele parar. Porque naquele instante lá que ele tava matando todos os filhos da Arachnos, ele não ia parar. E se não tivesse a dona ali, ele simplesmente ia destruir tudo. Ele ia cometer um genocídio. E aí é o que a gente vê. Como é interessante esse Doutor nesse sentido, que ele tem essas faces, várias faces. Ele tem essa parte que é contra a violência, contra essas coisas. Mas ao mesmo tempo ele não perdoa. Ele dá chance, mas ele não perdoa. E isso a gente vê bem nesse episódio. É um episódio que já começa a desenvolver aquela questão do Senhor do Tempo Vitorioso, né? O Time Lord Victorious, que a gente vê lá pelo final da Era do Décimo Doutor. Aqui já começa a construir isso. É uma coisa que vai se desenvolvendo e que aos poucos a gente vai vendo. Essa fúria do Décimo Doutor já inicia no começo da Era dele. Não é uma coisa que surgiu do nada lá pro final. É uma coisa que tá sendo desenvolvida. E esse Doutor é bem explosivo. É um Doutor que tem essa fúria mesmo. A gente vê isso, por exemplo, o Décimo Segundo Doutor é um Doutor que parece que tem essa fúria. Por fora ele é assim. Mas por dentro ele é um Doutor muito mais carinhoso. Aqui a gente vê o Décimo Doutor que é pra ser um Doutor mais feliz, mais saltitante, mais alegre. Mas no oposto ele tem muita fúria, muita raiva guardada dentro dele. Então é bem interessante quando eles usam o personagem dessa forma. E é super legal assistir isso. Então eu fiquei muito surpreso com esse episódio revendo. Porque assim, faz 10 anos que eu comecei a assistir Doctor Who. E é a primeira vez aqui em 2021 que eu revejo esse episódio. Então eu comecei em 2011 a assistir Doctor Who e só agora eu tô revendo esse episódio. Porque eu costumei rever mais a era do Décimo Segundo Doutor e do Décimo Primeiro. Mas eu me surpreendi muito. É um episódio super engraçado. E tem toda essa parte do drama, da tensão, da evolução desse Décimo Doutor. Que é muito bom de assistir. É muito interessante. Pra mim, eu fui assistindo o episódio e nem vi o tempo passar. Um episódio de um pouco mais de uma hora, eu nem vi o tempo passar de tão bom que foi. Então passou rápido, foi interessante. Não teve nenhum momento que você fica assim, ah, isso não fez sentido. Isso não tem graça. Foi muito bom de assistir. Então é um episódio incrível. The Runaway Bride. E aí depois a gente vem pra terceira temporada, que é mais um desenvolvimento nesse Doutor com a Marta. Mas que eu vou falar sobre isso quando a gente começar a nossa próxima maratona. Pra esse vídeo seria isso. Eu gostaria também de desejar um Feliz Natal a todo mundo que acompanhou o canal durante esse ano. E tenha um Feliz Natal. E seja feliz. E eu vou voltar com os vídeos aí ainda. Vai ter alguns vídeos. Vou fazer um vídeozinho de final do ano aí. Só pra encerrar. Falar algumas coisas do que vai acontecer nesse final do ano. E a partir do ano que vem. E também vou falar sobre o especial de ano novo. Que vem aí logo logo o Eve of the Daleks. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu te vejo no próximo. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho